Já os galos cantam Como ei de coração deixar-te Sogra que eu tenho vai-me lá chamar As dores me apertam e eu estou a acabar Levante-se minha mãe Deixo bom dormir Que a sua nora está com dores de partir Parta e que parta Que parta o varão Conforme-te ao rosa À Virgem Maria Minha mãe não está Está prago Maria A mãe que eu tenho vai-me lá chamar As dores me apertam e eu estou a acabar Levante-se minha sogra Deixo bom dormir Que tem a sua filha Com dores de partir Espera aí Espera aí meu genro Espera um bocadinho Castor do gato Que guardais o gato O que é aquele Que toque do prato Uma pobre rosa Que morreu de parto Mãe e sogra Com falta de trago Mãe e sogra Com falta de trago Eu só tinha uma E fiquei sem ela Já os vãos cantam Ao meu amor vai Mãe e sogra 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 De noite a mulher e esparto, de dia pisar canela Punha-me um fraio na boca para eu não comer dela Mas parabéns a aventura da filha ser minha amiga Quando ele voía a casa comigo se divertia Tchau